Mais investimentos para acelerar o crescimento da economia. Hoje, um grupo formado pelos maiores empresários do Brasil se reuniu com a presidenta Dilma Rousseff. Eles firmaram o compromisso de reforçar o apoio à indústria nacional. Foi uma reunião de pesos pesados da economia. Os 28 maiores empresários do país ficaram 4 horas no Palácio do Planalto. Reunidos com a presidenta Dilma Rousseff e ministros, apresentaram as queixas do setor em relação à repercussão no Brasil da crise financeira internacional. Queremos isonomia, queremos preço de energia competitivo, de gás competitivo, queremos juros baixos e queremos um câmbio que não roube a competitividade do Brasil. Mas também houve consenso por parte dos empresários. Consenso de todos que o Brasil está bem e, enfim, está pronto para continuar seguindo em que, pese a situação adversa internacional, nós, ali, o que eu pude ouvir de todos os empresários foi que estão todos confiantes. E a estratégia passa pela valorização da indústria no país. O ministro Mantega se posicionou na evolução de melhorar as condições de competitividade. A gente tem que saber se defender e a presidenta colocou a posição muito clara no sentido da defesa da indústria nacional. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, abordou todos os aspectos levantados pelos empresários. O governo está reduzindo os impostos que incidem sobre a folha de pagamento, deixando mais barato o custo da mão de obra e diminuindo os juros. Também está intervindo no câmbio para evitar uma valorização excessiva do real frente ao dólar, o que prejudica as exportações do país. O Brasil tem que ser competitivo, porém, a nossa maneira, não copiando os instrumentos que eles estão fazendo lá. Não é fazendo o trabalhador passar fome que nós vamos deixar o país competitivo, mas é com o trabalhador ganhando mais e exercendo o mercado consumidor. Que o trabalhador, a massa salarial crescendo, significa a demanda crescendo e estimulando o investimento.